Agora, aquele assunto que nos entristece e que nos revolta. Mulher é socorrida pelo CIAT em estado grave, depois de ser esfaqueada pelo ex-marido. É. A Cristiane traz as informações agora no tribuna. Onde aconteceu essa covardia, Cris? Olha, Flávia, aconteceu no bairro Floresta, na região norte aqui de Cascavel. A mulher estava em casa quando o ex-marido bateu no portão, a chamou pelo nome. Ela saiu para conversar com ele, os dois acabaram discutindo. Isso tudo foi o que testemunhas ali contaram à polícia que passou a investigar esse caso. Em algum momento da conversa, eles acabaram discutindo. A mulher deu as costas, disse que entraria novamente em casa quando foi golpeada pelas costas. Ela levou uma facada que atingiu o pulmão. Foi socorrida pelo CIAT em estado gravíssimo. Teve hemorragia e perfuração de pulmão. Foi encaminhada ao Hospital Universitário aqui de Cascavel, onde permanece internada. Durante a fuga, o autor do crime deixou cair a faca utilizada para agredir a ex-mulher. Ele está foragido. A delegacia de homicídios está realizando diligências em toda a região norte e informou que o homem, ele é de estatura mediana, grisalho, estava de shorts e camiseta. Ainda não foi localizado e vai responder por tentativa de feminicídio. Flávio. Meu Deus, que preocupante. A cada sete horas no Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio. E este número tem que mudar, lamentavelmente. Obrigado, Cris, pelas suas informações. Esperamos que este covarde apodreça na cadeia.